Oi pessoal, tudo bem? Vou estar fazendo hoje um almoço completão, tá? Completo mesmo, vai ter o suco, vai ter a sobremesa, salada, tudo de bom, tudo de gostoso, ok pessoal? Então espero muito que vocês gostem, acompanhem o passo a passo, já vou iniciando primeiro fazer a sobremesa, tá? No liquidificador aí eu estou colocando 2 litros de leite integral e já vou entrar aí com o coco picadinho para facilitar o aparelho, tá? Vou estar batendo isso tudo muito bem, vou colocar para dar um realce no sabor dessa sobremesa, uma garrafinha de leite de coco para ter aquele sabor maravilhoso, realçar esse coco que eu acabei de colocar, olha que maravilha, todo sabor, tá? Bom pessoal, agora eu vou acrescentar 3 colheres de amido de milho, a famosa maisena, tá pessoal? 3 colheres de sopa bem cheia desse amido de milho, tá? Para dar aquela cremosidade, né? Para ficar bem cremoso, bem consistente, né? E aí eu vou estar batendo isso tudo muito bem, para triturar bastante o coco, misturar aí no leite de coco, fazer essa mistura bem gostosa, tá? Vou bater bastante por 5 minutos, tá? É bem rapidinha, essa sobremesa é prática, fácil e é muito rápido. E agora eu vou acrescentar uma caixinha aí de leite condensado, tá pessoal? Vou acrescentar aí e já vou levar para o fogo. Olha aí, eu vou estar misturando, misturando, não pode parar de mexer, tá? A gente tem que mexer até essa mistura cozinhar. Tem que cozinhar bem por causa do amido de milho, né? Porque não é bom a gente comer uma sobremesa com gosto de amido de milho cru, né? Tem que cozinhar bastante, bastante, para não agarrar na panela. Já está engrossando e vai mexendo, tá? Sem parar. Despejar, ok pessoal? Vai misturando bem aí, por mais ou menos 10, 15 minutos, né? Aí vai no fogo baixo, então depende de fogão para fogão. E aí a gente vai mexendo até engrossar. Bom, agora eu vou despejar aí, ó, na minha forma. Conforme eu já falei, está untada, tá? Para facilitar na hora de desenformar. Você pode observar aí que ainda está bem quente, tá? Mas não tem problema, vai ficar aí tampadinho esfriando, tá? Bom pessoal, eu vou começar a fazer agora a calda do morango. Vocês podem observar aí que meu morango é congelado. Eu compro as caixinhas de morango, lavo, higienizo bem. Aí eu coloco nos saquinhos para congelar, tá? Porque se ficar na caixinha apodrece. Eu vou estar fazendo a caldinha com essa quantidade de morango que está congelado, tá pessoal? É muito importante a gente congelar, porque quando a gente precisar, a gente tem na geladeira congelado, né? E aí fica bem assim, vermelhinho, sabe? Fica bem conservado mesmo. Assim, eu indico, tá? Vocês congelar sempre as frutas que vocês não vão usar no momento. Às vezes a gente usa só um pouquinho, né? E aí a gente não tem necessidade de ficar estragando na geladeira. A gente congela no saquinho e fica ótimo. Às vezes o morango está caro, né? E a gente congelando facilita bastante, tá? Já joguei aí o morango na panela, vou estar aí, ó, tá vendo essa caldinha? Essa caldinha, pessoal, não é água que eu coloquei, não, ok? Essa caldinha é porque o morango descongelou. Então aí é próprio caldinho do morango, tá? Ele vai soltando esse caldinho. Eu vou acrescentar aí, pessoal, umas gotinhas de limão, umas quatro gotinhas de limão e três colheres de sopa de açúcar. Vou levar ao fogo e vou deixar ele cozinhando, 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 tá? E ele vai soltando, né, aquela água dele e vai virar uma calda, tá, pessoal? Não acrescentei água nenhuma, ok? E ele vai ficar assim uma geleia, ó, separei uns moranguinhos ali pra decorar, tá? E vai ficar uma geleia maravilhosa, tá? Já estou mexendo aí. Bom, enquanto eu esfrio a sobremesa, já estou aí, ó, temperando a minha costelinha suína, tá? Fresca, vou estar aí temperando, né, com aquele temperinho maravilhoso, tá? Eu coloquei alho, bastante limão, sal, tá? E já vou cortando meus legumes aí pra fazer a minha salada de maionese, ok, pessoal? Uma salada maravilhosa. Aí eu vou fazer o tempero aí já da maionese, já estou aí, ó. Você pode observar que o legume ainda está quente, né? Eu coloco o azeite, depois eu corto aí uns pedaços de ovos cozidos, que já está cozidinho, ó. Pessoal, sei que essa salada fica deliciosa, tá? Coloquei aí um cheiro verde, já vou cortando também o meu alface, que eu vou fazer uma salada de alface, que eu amo salada de alface, né? Eu, assim, a comida sem alface parece que fica faltando alguma coisa. Eu amo salada, né? Nosso prato tem que ser colorido, né, pessoal? Tem que ter o tomate, tem que ter o alface, tem que ter o colorido. Eu já levei a minha costelinha pra airfryer, ó. Está dourando. Depois eu vou acrescentar aí e meu almoço ficou assim, ó. Uma costelinha, um feijãozinho maravilhoso, ó. Ainda está fervendo, bem marronzinho, né? É, aqui os cariocas amam feijão preto, pessoal. Não sei na cidade de vocês, mas a gente aqui ama feijão preto. Na verdade, o carioca gosta de uma feijoada, né? Mas eu não gosto de muito não, sabe? De colocar muita coisa no feijão, não. De vez em quando eu coloco alguma coisa pra dar um saborzinho. Mas eu prefiro mesmo o feijão assim, só com bastante alho, sabe? Eu amo. E eu fiz também, pessoal, a maionese, né? Que já está prontinha ali, ó. O arrozinho, né, básico. Geralmente eu coloco um alho ali, mas eu não tinha alho, não. Fiz um suco de maraco já. Está aí a salada de maionese deliciosa. O arroz. O tomate. Agora eu vou virar a sobremesa. Já estou virando a sobremesa. Já acrescentei aí aquela calda. Olha só como ficou. E ficou assim. Agora eu vou experimentar, né? Diante desse almoço maravilhoso, né? Agora eu estou aqui, ó, na sobremesa. Tivemos que dar uma saída rapidinha. Ainda estou com a roupa que eu, né, saí. E agora eu estou aqui saboreando essa sobremesa maravilhosa. Falar e manjar calda de ameixa. Mas essa com a calda de morango também, olha, não perde não, tá? Não perde nada. É uma delícia, tá, pessoal? Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Convido vocês aí lá no Instagram, tá? Me segue lá no Instagram, selma.azeredo.gomes O link está aqui em cima. Vou deixar também aí embaixo, tá? E lá, pessoal, todas as dúvidas que vocês têm para me perguntar, pode me perguntar lá no Instagram que eu respondo todos, tá bom? Todas as perguntas eu respondo. Eu estou todo dia lá no Instagram, vendo as mensagens, dando coraçãozinho, tá? Eu sigo sempre lá, por lá. Eu estou sempre por lá, tá? Pessoal, eu posto vídeo toda semana aqui no YouTube. Geralmente é quinta e sexta, o sábado. Mas tem dia que eu solto na segunda, tem dia que eu solto na terça também, né? Mas toda semana tem vídeo aqui, ok? Então se inscreve no canal, dê o seu like, clica no sininho, comente e compartilhe. Olha, grande beijo para todos e até o próximo vídeo.